A Servmil Manutenção e Montagens Elétricas surgiu da experiência adquirida por seus integrantes que participaram do crescimento da industrialização do Vale do Paraíba, região de Campinas e da Grande São Paulo a partir da década de 70. Confira! Com grande atuação no Vale do Paraíba e na Grande São Paulo, a Servmil, empresa com mais de 17 anos no mercado da engenharia elétrica, está em crescimento constante, oferecendo um serviço de qualidade sempre com foco na segurança. Sempre buscando atender a indústria, hospitais e lojas de departamentos de grande porte e nesse período todo passamos por diversas evoluções, diversas certificações diferentes até conseguir chegar no estágio que estamos hoje com uma equipe qualificada, treinada e cada vez mais ampliando as nossas áreas de atuação. Uma equipe entrosada e capacitada faz com que o serviço oferecido tenha alta qualidade. Além disso, os treinamentos e reciclagens são constantes, tornando a Servmil sempre atual no mercado. Temos um departamento de engenharia, contando com três engenheiros, temos um departamento só de segurança do trabalho, que é o nosso parceiro Fábio Ângelo da CDR e a nossa equipe conta com quatro encarregados e pessoal totalmente certificado e qualificado para as atividades, principalmente na alta tensão, que é o nosso foco principal. Montagens elétricas de baixa e também de alta tensão que envolvem manutenção de subestações de alta tensão, laudos, inspeções, atualização de projetos. Também atuam com SPDA, que são as proteções contra descarga atmosférica, e instalam sistemas de combate a incêndio em indústrias. Já tivemos diversos casos de sucesso e uma parceria muito boa com componentes Bosch, que é o que a gente tem utilizado e aplicado nos nossos trabalhos. Focando também no cuidado com o cliente, a Servmil oferece treinamentos para a norma NR10, que rege a segurança nas subestações elétricas. Um técnico responsável pela segurança acompanha os serviços e faz toda a documentação necessária para que o andamento do trabalho seja realizado com certeza de proteção garantida. Fazemos todo tipo de treinamento relacionado à segurança, NR35, NR10, e fazemos acompanhamento em obras de alta periculosidade, como trabalho em altura, trabalho em altura é considerado acima de dois metros, então a gente faz esse acompanhamento, além dos treinamentos também, exigentes pela portaria 3214 do Ministério do Trabalho. Buscando sempre novidades e ampliar os serviços prestados, o próximo passo é começar a trabalhar com a instalação e manutenção de ar-condicionados para indústrias. Vamos focar na instalação, na manutenção e em laudos de ar-condicionado, mas primeiro estamos capacitando, treinando essa equipe para do meio do ano para frente começar a oferecer isso para os nossos clientes também. Legenda Adriana Zanotto